Oi gente linda da internet, vamos fazer hoje essa linda bolsa. Olha gente, eu uso ela para colocar o meu galão de água, digamos assim, porque isso aí tem dois litros de água, para beber água no carro. Passa pelo lugar onde vira a marcha e aí pendura lá e eu sempre tenho água ali fresquinha. Meu filho trabalha de Uber, meu marido também em certos horários e ficou ótima essa bolsa feita com curvinho lá do franco tecidos, ficou maravilhosa, gostei muito. Bora lá gente, bora costurar. Recodizai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo para convosco. 1 Tessalonicense 5, 16 até o 18. Leia a Bíblia. Eu estou aqui com um pedaço de curvinho, medindo 60 por 30. Quando você dobra, fica dois quadrados de 30 por 30, tá? Se você não tiver, você pode fazer no curvinho, no jeans, só que aí vai ter que ter acabamento aqui na ponta. Por isso, eu estou fazendo ela no curvinho, porque aqui não desfia, tá bom? Este aqui tem 20 por 15, que é o meu bolsinho da minha sacola. O que que eu vou fazer aqui? Se fosse um tecido, eu dobraria uma, duas vezes. Como é o curvinho, basta eu dobrar uma vez pra fazer a bainha. Bora pra máquina! O que eu vou fazer agora? Dividir a metade. Aqui, eu vou tirar mais ou menos 6 centímetros. E dividir a metade também. Minha metade, meus 6 centímetros, a metade bonitinha. Se você for novata, é só alfinetar. Eu não alfineto, porque ele não é, vamos dizer assim, não é um tecido que vai andar muito aqui, não. Então, estamos costurando um bolso. Então, não esqueça de dar um retrocesso bem reforçado aí na ponta. Dobrando em torno de 1 centímetro e fazendo uma costurinha pezinho de máquina. E pronto o nosso bolso. Juntando agora ponta com ponta bonitinho, nós vamos passar uma costura reta aqui e aqui. Obrigado, Franco, por esse curvinho maravilhoso. Depois de costurado, bora fazer nossa caixinha de leite. A minha vai ser de 4 centímetros. Da costura pra dentro, tá? Veja, eu nem risquei aqui a pontinha da costura. O quadradinho tem que ser aqui no tecido. Então, eu pego da costura pra cá 4 centímetros e aqui até embaixo, porque não tem costura. Gente, esse curvinho do Franco Tecidos é muito bom de trabalhar. Tá feita a minha caixinha de leite. Aqui, lembre-se que aqui não tem o retrocesso. Então, não puxe. Chega aqui, dobra direitinho. Acerta a sua caixinha de leite. As dificuldades agora são por quê? Porque nós não estamos trabalhando com tecido, que é maleável. É uma coisa mais durinha. Então, vá devagarzinho, acerte ele. Deixa eu abaixar aqui pra vocês enxergar. E é só fazer a nossa costura. E retrocesso no começo e no final. Deu um retrocesso aqui na costura também. Eu vou costurar a outra ao contrário, pra vocês verem direitinho, ó. Segurei a costura. Acertei a caixinha de leite. E a linha acabou. Quando chegar aqui na costura, dá um retrocesso novamente. Por quê? Porque essa costura, como foi cortada no andar da carruagem, eu já estou garantindo que ela não vai abrir. Agora, eu, Lídia, gosto de virar no direito do trabalho. Olha que bonitinha que vai ficando, olha. Fica bem acertadinha aqui embaixo, olha. A parte de baixo da bolsinha. Uma bolsinha que dá pra você carregar aqueles negócios de água que não cabe lá dentro do carro, no lugar de refrigerante do carro, tudo mais. Uma bolsinha que dá pra se passear com ela normalmente. É uma sacolinha, gente. Eu vou colocar a parte de cima. 60 centímetros, a alça da nossa bolsa. Se você não tem este material aqui que é pra alça, pode fazer numa boa um tecidinho bonito, ou mesmo com o curvinho, você riscar. Risque mais largo, dobre duas vezes, olha. E faça. Esse aqui, como já é o material próprio, eu fico mais tranquila com ela. Novamente, marcando o meio. E aqui eu vou marcar 5 centímetros pra cá, 5 centímetros pra cá. Assim. Continuo aqui, bem certinho. Venho aqui, já pego essa marcação e repito do outro lado. Sendo que eu não preciso marcar o meio agora. Só as marcações. Por quê? Porque eu só vou dar uma virada aqui. Tá? De novo, vou tentar costurar do contrário. Eu sou assim. Do lado pra cá. De dentro, menos tecido. Pra fora, quando é mais tecido. Mas, como eu quero mostrar pra vocês direitinho, olha. Coloco a alça e jogo a alça pra fora. E aí, eu não vou ter que costurar duas vezes este trabalho. Bora fazer a bainha de cima agora. Muito obrigado a vocês que nos acompanham no Conversando Entre Linhas com as meninas. É uma maravilha as nossas conversas, né, pessoal? Quem não ainda não acompanha as conversas do Conversando Entre Linhas, todos os dias que nós temos vídeo, eu coloco aí na comunidade, tá? O Franco Tecido é um dos nossos patrocinadores. Gente, cada tecido maravilhoso, eu estou fazendo uns tapetes que eu estou amando. Aliás, eu tô terminando um jogo de banheiro com o material do Franco Tecido. Muito, muito bom o material dele, viu? Esse furvinho é de lá. Tem suede. Ah, tem muito tecido. Eu vou deixar aí o contato pra vocês ligarem na loja, verem. O preço é muito bom, muito compensador. Mesmo com o frete, tá? Mesmo com o frete, vale o que paga. Quando o material é bom e é gostoso de se trabalhar, compensa nós divulgarmos. Eu divulgo aquilo que é bom pra vocês, gente. E se é bom pra mim, é bom pra outras pessoas também. E lá, costurando no... No contrário, pra vocês verem melhor, a alça retinha, do jeito que ela tá retinha, ó. Eu viro, coloco, encosto lá no canto e viro novamente. Se você quiser prender a alça antes, não tem problema. Isso é o costume que faz isso, a perseverança. E prontinha a nossa bolsa. Estou vendendo ela pro pessoal colocar no carro. Mas é uma bolsa que dá pra você usar normalmente. Tá vendo? Olha. Com um bolsinho aqui lateral, que dá pra você colocar outras coisas. Como isso é curvinho, não molha. E fica muito bom. Deixa aí o seu joinha. Muito obrigada por você que tem me assistido, tem me acompanhado aqui no canal. Grande abraço! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!